Olá! E você já pensou em trabalhar e morar na Alemanha? Bom, se você tem menos de 35 anos de idade, possui algum conhecimento em alemão, tem diploma universitário ou já morou durante algum período na Alemanha, essa pode ser a sua grande chance. Isso porque, devido à defasagem de mão de obra no país, agora o governo da Alemanha resolveu emitir um green card parecido com o que é utilizado nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Assuntos Sociais da Alemanha, Roberto Schau, e ele anunciou, dentre essa alternativa, também essa possibilidade da criação deste novo cartão. É importante frisar que existe uma diferença crucial entre o green card estadunidense e o que poderá ser utilizado na Alemanha. Isso porque o alemão poderá, além disso, ser emitido para que a pessoa procure emprego no país, diferentemente dos Estados Unidos, aonde green card é emitido caso você já consiga este emprego. Gabriel Barbosa, para o Giro 90. Gabriel Barbosa, para o Giro 90. Obrigado.